Matéria bruta, brancola, colheita, sente aí, na produção de Totorim Tempos viraram cinzas, resgataram todos os samples pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação e provarão de suas próprias iras Tempos viraram cinzas, resgataram todos os samples pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação e provarão de suas próprias iras Só conseguiram tentar, mas não conquistaram me brecar Meu underground viajou distante, trouxe vira seus falantes e fez assurrar a estante e vibrar Não me custou nada tentar, e ao menos eu paguei pra sonhar Mas foi preciso destruir e remontar, reconstruir o novo antes das luzes se apagar Não partirei daqui sem deixar, os que estenderam a mão pra me ajudar E se de mãos atadas eu ficar, eu vou sorrir e vendo no olhar de quem recebeu o que foi melhor que eu ganhar E manda assim tua terra girar e vou viajando, plantando e colhendo e colhendo e plantando e sem sair do lugar Viver em terra, mas só pegue dela o que te prestar Deus, eu vida eterna, mas ela é quem vai te enterrar Privilégios não terem os remédios pra te bebedar Sonhar com o castelo, mas ser o barraco pra te confortar O mundo é perverso e restam flores pra apreciar Força presa na interna se solta, aprendem a perdoar Meu ego pode até se hospedar Comigo rir, pra onde eu ir, mas tem que achar seu habitar Meu rap e os pregos vão escutar Mas por ser MC não foi só fazer a cesta com última palavra, combinar Tempos viraram cinzas Resgataram todos os samples pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação e provarão de suas próprias iras Tempos viraram cinzas Resgataram todos os samples pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação e provarão de suas próprias iras Só conseguiram tentar, mas não conquistaram me brecar Meu underground viajou distante, trouxe vira seus falantes E fez assurrar a estante e vibrar Não me custou nada tentar E ao menos eu paguei pra sonhar Mas foi preciso destruir e remontar Reconstruir o novo, antes das luzes se apagar Vá pra onde felicidade se encontra E falsidade não se demonstra Onde é verdade não é realidade, mas se esconde Atrás do horizonte, leve meu incentivo Vou e loja, aproveite seu livre habito Ganhe luz e faz de espírito como um monte Vou sem motivação, pra dizer que estão comigo, tem de monte Amor é extinção da vigância e do ódio irmão, sem cara a fonte Meu mundo não é virtual, sub-real Se encontra aqui, amor adquirir pelo mundo astral Velhas lembranças de Meliduca faz morada E o que me sair da cuca pro papel vai pras quebrada E vem dando tom aos céus, tornando a poesia sagrada Fazendo o azul da cor do mar, combinar com a laranjada E lá do porão dos pensamentos, ou rimas, ideia parada E deixe o coração ter mais razão do que a mente fraca Tudo que existe dentro de mim de ruim, vai sem volta Aguas passadas! E o pessoal vem colocando colência de paz pelas alvoradas Templos viraram cinzas! Resgataram todos os samples pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação e provarão de suas próprias iras Tempos viraram cinzas Resgataram todos os tempos pras novas rimas E então viram novos tempos, secaram ilhas E só colheram da própria plantação E provarão de suas próprias ilhas Só conseguiram tentar Mas não conquistaram me brecar Meu underground viajou distante Trouxe vira seus falantes e fez assurrar a estante e vibrar Não me custou nada tentar E ao menos eu paguei pra sonhar Mas foi preciso destruir, remontar Reconstruir o novo antes das luzes se apagar